Queridos pais, meu recado é para vocês com todo carinho, pedindo uma observação sobre esses filhos, esses espíritos que nós temos um grande compromisso. Sabemos que a gente quer a liberdade deles, mas a liberdade nem sempre é algo tão propício pela pequena imaturidade ainda existente neles. Então eu volto o meu pedido para vocês, para uma atenção maior. Nós sabemos que hoje nós temos uma internet aberta para todos eles, trazendo informações positivas e negativas. Então saber o que os nossos filhos estão fazendo, dando uma atenção maior. Tire um tempinho, cuide um pouco mais deles, saibam com quem eles estão andando, o que estão fazendo, como eles estão, se estão precisando de vocês. E na maioria nós sabemos que eles estão muito carentes. Então talvez essa carência desperte neles, às vezes algo que não é tão bom e que você está deixando passar desapercebido. Então recupere cada um deles, trazendo para o seu aconchego. Para que cada dia você saiba que a sua família está mais feliz, mais completa, mais atendida por amor, nunca esquecendo do nosso Pai que está no céu, que está sempre nos abençoando, principalmente quando se trata de família. família, família, filhos, é o maior dom que Deus nos deu para poder fazermos a diferença. Então um beijo no coração de todos e vamos cuidar da nossa família. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto